da Codeca, só uma observação, repetindo, 1.300 colaboradores, aproximadamente. Olha que, se você hoje privatizar, olha a quantidade de pessoas que estariam hoje desempregadas, e a geração, por exemplo, hoje, cada funcionário empregado, ele sustenta, muitas vezes, quatro pessoas, porque, geralmente, a pessoa tem uma esposa e tem mais dois ou três filhos. Ou imaginar que seja a mulher que trabalha na Codeca, ela sustenta, às vezes, o marido e mais dois filhos. Então, indiretamente, envolve mais de 6 mil pessoas. Então, temos que rever a questão da privatização, uma análise crítica, a Codeca prestando conta e mostrando que está dando certo. Olha a quantidade expressiva nos bairros de pontos caóticos que está o calçamento. Temos que colocar a Codeca para fazer esses trabalhos, minimizar os problemas da cidade, porque a Codeca, de fato, tem que ter, sim, a sua valorização. Isso é uma parte, vereador. Obrigado, vereador Valinho. Gostaria só de... Não deu o tempo de pegar a parte do vereador Velocino, mas nós estávamos juntos lá no Cerro da Glória, e o senhor mencionou bem, fazia sete anos que aquela família estava buscando a regularização para a sua água indústria. E é nisso que eu toco. Cuidado com os projetos que são apresentados, às vezes, dentro da Casa Legislativa, para não burocratizar mais do que já é e a gente ter esse problema de as pessoas que querem empreender e abrir no CNPJ ser burocratizado para impedir. É isso que a gente tem que avaliar aqui. Vamos trabalhar na liberdade econômica e nós ser liberais para quem quer empreender. Então vamos ter muito cuidado, porque a gente sabe que talvez vereadores apresentem projetos que talvez a gente possa dizer é bom de imediato, de momento acha que é tudo uma maravilha. Não é. Nós temos que desburocratizar quem já está com a burocratização demais, que é onde as pessoas não conseguem empreender. Então você imagina, vereador Valinho, sete anos para poder empreender, para poder ter renda. Isso não pode acontecer. Vamos fazer leis aqui para desburocratizar. e não querer burocratizar o empreendimento na nossa Caxias do Sul. Obrigado, vereador Valinho. Sete anos sem comentários. Sua parte, vereador Rafael. Vereador Valinho, quando a gente fala da Codeca, a gente fala de um dos bens mais preciosos que a gente tem em Caxias. Quando fala em Samai, é outro bem precioso que nós temos. Porque são departamentos de Caxias do Sul que fazem aquele serviço que é onde os braços do poder público em si, a prefeitura não consegue alcançar o Samai, a água, o saneamento e a Codeca, os nossos resíduos. Surgiu um vídeo aí no noticiário, nas redes sociais, de um cidadão, aquele nem cidadão, aquele ali é um delinquente, tirando lixos de um container e colocando na rua. Se o vereador Camires veio aqui, trouxe um monte de imagens de lixões a céu aberto. É culpa da Codeca? Não, não é culpa da Codeca. Esses containers que estão queimados. Hoje a Codeca trabalha mais para repor container do que para botar container. A gente poderia ter toda a cidade já com coleta mecanizada se não fosse esse container queimado. O que tem por trás, quem está por trás disso, vereador? Isso daí, eu acho que é uma máfia organizada, uma quadrilha organizada que está por trás disso. De queimar os nossos containers, denigrir a imagem da Codeca para depois querer assumir. E nós, a Câmara de Vereadores, a voz da comunidade dos trabalhadores da Codeca, temos que resistir firme a essa empresa que foi símbolo mundial de containerização, de cidade limpa. Então, valorizar os nossos trabalhadores da limpeza urbana. Obrigado, vereador. Agradeço vossas considerações. Obrigado, vereador Rafael. Esse é um tema interessante, não é, presidente D'Ambrosio? Porque Codeca está sempre, desde que eu assumi como vereador, o senhor também é um grande defensor da Codeca, dos colaboradores, mas é algo que nós temos que sempre estar repensando e ter um debate bem crítico, porque muitas vezes nem sempre a privatização funciona. Tem um exemplo aqui, a UPA central que é privatizada e é um descaso total. Muito obrigado, presidente. Obrigado.